Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu, vice-prefeito Gleison Torres, tenho a honra de parabenizar a minha amada cidade e todos os cidadãos grajaoenses pelos seus 207 anos de emancipação política, de progressos e conquistas. Essa terra é nossa e o meu desejo é que toda a cidade continue crescendo e evoluindo com igualdade para todos. Vamos continuar juntos na luta pelo bem-estar do nosso povo e o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui eu deixo os meus sinceros votos e sentimentos de amor, paz e fraternidade. Parabéns, Grajaú, pelos seus honrosos 207 anos.